Começou hoje o julgamento do bioquímico Enio Carnetti em julho de 2012. Ele matou a facadas, a mulher e o filho de 5 anos na zona sul da capital. Enio Carnetti é acusado de matar a facadas a mulher, Márcia Calisto, de 39 anos, e o filho Mateus, de 5. Ele não quis participar do julgamento. Emocionado, o pai da vítima revela que decidiu começar uma faculdade de direito para estudar criminologia e relata a frieza do gênero. Ele disfarçou bem, bem manipulador. Inclusive, até que dentro desse processo, ele queria ser louco e tal. Ele não convenceu ninguém, nem a psiquiatria. O primeiro a prestar depoimento foi Rafael Calisto, o irmão mais novo da vítima. Ele contou que o casal brigava muito e que a irmã falou em separação. O crime aconteceu em 2012. Na época, Carnetti tentou suicídio ao se jogar de uma ponte, mas foi resgatado por pescadores. Desde então, o bioquímico está preso em uma cela individual no presídio central. O Ministério Público quer pena máxima. O crime ser contra cônjuge, o motivo torpe, a questão de acontecer em relações de coabitação. A gente tem que tomar julgamentos como esse como paradigma. Isso aqui não foi uma violência só doméstica. Foi uma violência contra o filho em decorrência de uma violência contra a mulher. Para atingir toda uma família e toda uma estrutura familiar. Parentes e amigos também estiveram no fórum. Com cartazes e camisetas, eles acreditam que a sentença deste caso pode se tornar referência para conscientizar sobre violência doméstica. Que ele pegue a pena máxima, porque ele matou a esposa e uma criança. Isso aí é uma realidade e a gente espera que isso sirva de exemplo, porque a Márcia não volta. O sentimento que nós temos vai ser o mesmo, de perda.